Fala galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui com seu amigo Somamonhoca E hoje galera, hoje eu vou estar trazendo aqui um tutorial de como você pode conseguir todas as skins do Dragon Ball FighterZ grátis Sim, totalmente grátis, você não, tipo, eu não vou fazer tutorial de dinheiro infinito não, é só com um simples mod, tá bom galera? Galera, sinto muito não ter saído esse vídeo, esse vídeo era pra ter saído hoje de manhã umas 8 ou 9 horas da manhã Só que meu teclado deu um problema e já peguei, mas e meu mouse também deu problema Meu mouse não tava, não tava plugado do jeito certo, mas pelo menos eu já consegui pegar outro mouse e outro teclado, então bora lá Galera, pra gente fazer esse tutorial, a gente vai estar precisando de um mod E esse mod, vocês vão estar conseguindo acessar ele aí na descrição pra vocês, beleza? Esse mod aqui vocês vão colocar lá no seu Dragon Ball Z e vocês vão conseguir aquelas moedas Z Premium A Z Premium, aquelas moedas Z Premium, elas são extremamente raras, porque elas são bastante raras, aquelas moedas amarelinhas lá Elas são muito raras e você consegue pegar personagem muito bom Então, você vai estar colando Já tá aqui o mod Que eu deixei Vai estar aí na descrição, beleza? Que é esse mod aqui Aqui, ó Deixa eu até mostrar a foto Aqui, ó São essas moedinhas aqui, ó Ai, meu Deus Aqui, ó Essas Premium Z Coins São essas moedinhas aqui, ó Se com esse mod você vai conseguir Pagar de graça Com esse mod você vai conseguir pegar ela toda de graça Vocês vão estar baixando aqui Eu vou baixar e já volto com vocês Beleza, galera Eu baixei o mod aqui O mod já tá instalado Galera Depois que vocês instalarem o mod É só vocês virem aqui Nesse cara aqui E vocês vão pegar lá aquelas moedas Premium Aquelas moedas Premium Que são as moedinhas oradas com a carinha do Hércules Galera E com aquelas moedinhas lá Você vai poder comprar o infinito praticamente Por exemplo Eu já tenho todas as skins Eu já tenho todas as skins do jogo E agora eu vou revelar galera Pra vocês Os personagens são O personagem mais raro Do jogo Que é o Goku Super Saiyan 4 Vocês vão conseguir liberar ele Porque esse personagem aqui galera Ele é extremamente raro Porque ele é o único personagem Do jogo inteiro De todos os personagens Que ele só tem Incrivelmente Só uma cor Todos os personagens Tem Mais cores Tipo Esse Goku aqui Esse Gohan aqui Não é raro Nem um pico Aquele personagem lá É raro O Goku Super Saiyan 4 Que eu tô usando Ele é o mais raro Que tem no jogo Porque ele é o único personagem Que é uma skin Vocês vão conseguir liberar ele Por causa desse mod Aí vocês vão vir aqui E vão Vocês vão lá Ficam comprando Moedas premium infinitas Então galera Esse foi o vídeo de hoje Só um tutorialzinho Pra vocês E galera Antes de Fechar o vídeo Eu queria falar pra vocês Que Assim Mesmo que vocês Tirem o mod Pra Mesmo que vocês Tirem o mod Vocês vão estar Continuando com essas skins Ok É só pra avisar mesmo Pra vocês Não perder nem nada E me acusarem depois Então Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Poupão Bem Eu acho que Esse foi Não Não foi muito bom Falou Poupão